Comunicar uma formação científica e profissional que vai além da sala de aula e dos laboratórios da universidade. Em dois anos, essa foi a proposta do Caminhos da UEPA, que mostra o processo de construção do conhecimento vivenciado pelos alunos em aulas, estágios, grupos de pesquisa e no diálogo com a comunidade. Das 52 edições do programa, mais de 40 apresentaram iniciativas que envolvem alunos da UEPA, algumas lideradas pelos estudantes. A ideia é revelar uma cultura acadêmica em que o aluno conquista autonomia e se reconhece como agente construtor de novas realidades. A gente faz com muito esforço e com muito carinho a divulgação baseada nos experimentos que nós temos aqui. E a gente faz de tudo para divulgar juntamente com o nosso coordenador em todos os locais possíveis. Vocês mostram tanto para nós, graduandos, que estamos na universidade, quanto para o público externo. Ele tem aquela ideia, aquela dúvida e a partir do momento que você mostra para ele, pode até de uma certa forma atiçar, fazer com que ele tenha vontade de frequentar a nossa instituição. Formação de profissionais comprometidos com o Estado. Um caminho de vida aberto pela universidade. Legenda Adriana Zanotto